Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado Senhor por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. Letra Bíblica de hoje é Apocalipse de João, capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 21. No final da Letra Bíblica vai ter uma oração do Padre Clebis Evangelista. Que o Senhor Jesus perdoe todos os nossos pecados, hoje e sempre. Amém. O sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, Feito está. E sobrevieram relâmpagos, voz e trovões. E correu grande terremoto como nunca houve igual desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes. E caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia. Para dá-lhe o cáulice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre o homem grande Saraivada, com pedras que pesavam cerca de um talento. E, por causa do flagelo da chuva de pedra, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe nós todos, hoje e sempre. Amém. Que nos proteja de todo o mal. Amém. Vou colocar aqui o áudio de oração do padre Cleveson Evangelista. Amém. Agora, em seu julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, todo aquele que faz o mal, odeia a luz. E não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade, vem para a luz. Para ser assim claro, que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vossa, Senhor. Jesus. Nós temos o Evangelho de hoje, mais uma vez, a história de Nicodemus. Nicodemus aparece duas vezes aqui no Evangelho de São João. A primeira se deu quando os soldados não tiveram coragem de prender Jesus, que as autoridades judaicas, os fariseus, exaltados, amaldiçoavam o povo e cristavam, serem ele mesmo o Messias. Depois, a segunda vez, se deu quando Nicodemus, convertido em crente, e Jesus acompanhou José de Arimatanha, na preparação do corpo do Senhor, para se pondure. Mas quem faz o mal, odeia, odeia a luz. Impressionante. Impressionante. Talvez você tenha pessoas assim que, Deus que me perdoe, odeia a luz. Não vem para a luz. Mas se você convidar essa pessoa para rezar com você, ou talvez para assistir a missa pela TV, uma pregação, nesse tempo que estamos vivendo de pandemia. Nós não vamos mais à igreja porque as portas estão fechadas por um motivo de segurança. Nós estamos nos cuidando. Mas, repare para você ver, quando você está sentado no sofá da tua casa, de repente uma pessoa está assistindo um programa de futebol, uma novela, e você troca o canal, coloca no canal religioso. Muitas pessoas são capazes de sair da sal, porque não gostam das coisas de Deus. E se não gostam das coisas de Deus, podemos dizer, odeia a luz. Essa é a verdade. Não gostam da luz. Ah, Senhor, eu fico imaginando o teu coração como que fica, ao ver tantas pessoas que ainda, ainda não gostam das coisas de Deus, e não se convertem, não mudam de vida. Não estão repensando a sua vida como ontem, ainda a gente meditava no Evangelho. E eu pergunto, quem olha para a sua vida, para os seus atos, ele pode concluir que, de fato, você acredita que Jesus ressuscitou, ele se enxerga com a luz nas suas atitudes? Ou você está transmitindo mais as trevas, porque ainda não está no Evangelho? Não está no Evangelho. Eu peço, Senhor, com as mãos estendidas, que essa palavra chegue lá no coração. E que seu Filho, essa tua Filha, que medita a palavra, que divulga a palavra, a reflexão do Evangelho, que ajuda tantas pessoas, possa ser luz. Luz na vida daqueles que precisam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.